Olá gravatados! Hoje nós vamos ensinar para vocês mais um nó de gravata muito legal, muito diferente. É o nó Viper. Esse nó tem um formato bem interessante, com diversas camadas sobrepostas aí de uma maneira um pouco diferente e eu tenho certeza que vocês vão achar muito legal. Então vamos lá no nosso passo a passo conferir como se faz esse nó. Então vamos lá pessoal, para fazer esse nó Viper, você vai fazer com a parte fina da gravata, que está aqui na minha mão direita e a parte grossa aqui na minha mão esquerda, você pode deixar um pouquinho acima do normal, do correto para deixar a gravata porque na hora que você ajustar vai descer um pouco e vai ficar na altura certinha. Então vamos lá, o primeiro passo nós vamos fazer aqui a nossa covinha, nosso dimple, trazer aqui para o meio pegar a parte fina da gravata, que está aqui desse lado, passar por cima da parte grossa, para o lado esquerdo passar por trás e pegar de volta aqui do lado direito. Em seguida nós vamos passar ela aqui pelo centro e jogar aqui por trás para o lado esquerdo, pode deixar bem apertadinho aqui, porque você vai usar bastante da parte fina da gravata. Fazendo essa base triangular aqui, agora a gravata que está aqui do lado esquerdo, você vai passar ela para o lado direito, aqui por cima, deixar ela um pouquinho mais para baixo, porque ela vai ser a ponta, essa parte aqui vai ser a ponta do nosso nó aqui. Então passou aqui, em seguida é só jogar aqui pelo meio de novo, jogando a gravata novamente para cima. Deixou essa base mais retinha aqui, triangular. Agora pessoal, você vai pegar a parte fina e jogar ela aqui para esse lado aqui para baixo, certo? Aqui do lado direito e em seguida passar ela por trás e já jogar aqui para o meio. Só que tomando cuidado para que essas duas partes que vão, vou jogar aqui para o meio para vocês verem, essas duas partes aqui ficarem bem próximas, essas duas camadinhas ficarem bem próximas desse centro aqui, porque é ela que vai dar aquele efeito que tem aqui na ponta do nó, aquele efeito parecendo dois dentinhos assim para baixo. Então é só segurar aqui, apertar um pouquinho para deixar tudo bem justo. Olha lá, fez esse formato aqui então. Então agora pessoal, é só pegar a parte fina da gravata aqui e passar de novo por cima disso tudo aqui para o lado direito, só de agora tomando cuidado para passar essa parte aqui mais para cima, deixar ela mais para cima para ficar justamente essas duas partes aqui, essa parte aqui de baixo aparecendo. Então passou aqui por cima de tudo, jogou para o lado direito e em seguida já só trazer aqui pelo meio de novo. Apertar aqui para deixar tudo bem legal, bem justinho, olha só que legal que já deu esse efeito. Ainda não terminamos o nó, mas olha aqui para você ver, tem essa partezinha aqui de baixo bem interessante, com essa parte aqui no meio, essas duas pontinhas aqui do lado e essa base aqui em cima. Para finalizar o nó agora então, do lado direito aqui, deixa eu apertar um pouquinho mais, do lado direito aqui, pôr o agavata aqui desse lado, passar aqui por trás e passar por cima aqui de novo, só apertar um pouco de cá, passar aqui por cima, jogando tudo no meio. E nós fizemos aquelas últimas duas partes aqui, para finalizar o nó. Essa partezinha que sobrar, só esconder aqui para trás. Olha lá que legal, baixar o agavata aqui para cima, puxar mais aqui, abaixar o colarinho. Não deixar a parte fina da gravata aparecendo debaixo do colarinho, né? Ajustar ela aqui no meio e está pronto, pessoal. Esse é o nó Viper, um nó com um formato todo diferente aí, diversas camadas sobrepostas aí, bem interessante. É isso aí, pessoal. Então é isso, pessoal, esse foi o nó Viper, mais um nó bem interessante aí para vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, gostaram desse nó, não se esqueçam de deixar o seu gostei aí, né? Que ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. E se caso você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal e gravatando, clique em se inscrever aí embaixo para receber atualizações do canal aqui que tem toda semana, hein? É isso aí, então. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau! Tchau!